Olá pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o professor José, e hoje nós vamos falar do rio Davarza, aqui no Rio Grande do Sul, sua geografia e sua relação com os alagamentos. Primeiramente, o rio Davarza é um rio da região norte do Rio Grande do Sul, numa região de planalto, que tem suas origens bem próximas à área urbana de Carazim. Quando a gente olha todos esses cordões, parecendo grandes linhas, com o verde mais destacado, são rios que vão fazer parte da formação do rio Davarza. Esse rio Davarza vai apresentar uma característica muito comum dos rios dessa região. Vai predominar em sua área as atividades rurais. Então, a gente vai ter, em alguns momentos, uma preservação maior de suas matas celiares e uma preservação menor ao longo do caminho em alguns pontos. Então, quando eu percebo ele, eu vou olhar para ele, vou ver nesse ponto uma mata de Varsia preservada. Só que, em alguns trechos, eu já percebo, literalmente, o que é muito comum de acontecer nos rios do Rio Grande do Sul, que passam por áreas predominantemente rurais. O fato de não ter tanta preservação, formando dessa forma o que a gente vai denominar de matas de galeria. Por quê? Porque quando eu olho para o Pampa, que não é nessa região aqui, eu olho para um rio que tem esse tipo de fisionomia por causa do bioma. Quando eu venho para uma região mais ao norte, onde eu tenho muita atividade rural, eu vou ter essas galerias por causa da alteração do espaço. Então, em alguns pontos, como a gente está passando agora, do Rio da Varsia, eu tenho muita atividade rural, porém, eu tenho uma grande área preservada. Por quanto tempo isso vai durar? É outra conversa. Então, o rio vai se deslocando. A foz dele será o Rio Uruguai, como muitos rios da região que abastecem a população, fornecem água para irrigação, fornecem água para pecuária, para o abastecimento urbano. Eles vão, então, em direção ao Rio Uruguai. E são áreas que não são muito ocupadas. Ou seja, a densidade demográfica não é elevada. Então, quando a gente pensa, novamente, em alterações do curso do rio, de suas margens, essas alterações serão muito influenciadas pelas atividades rurais e também pela construção de represas que vão ser utilizadas depois para gerar energia. O Rio da Varsia é mais um rio que vai ser utilizado para geração de energia a partir da energia hidrelétrica. Então, a gente acompanha aqui. Vejam que por onde o rio passa, a gente consegue ver de longe o seu caminho. Por quê? Porque em alguns pontos, literalmente, ele forma galerias. Coisa bem corriqueira ao longo dos percursos dos rios do estado do Rio Grande do Sul. Então, quando a gente pensa na destruição, no problema causado pelos desalagamentos, a gente tem que lembrar que tem, sim, muitas perdas rurais. Por quê? Porque se planta muito próximo aos rios para aproveitar o máximo possível do espaço, ter grandes produções e, obviamente, aproveitar a água. Porque se você está longe do rio, tirar a água do rio, levar para irrigar outros locais, fica mais custoso. Olha essa parte interessante aqui, como eu tenho um pouquinho de elevação no terreno e vejam como o terreno, quando eu digo terreno no relevo, obriga o rio a fazer curvas. Olha essa mancha de mata nativa contracenando com a atividade rural. Óbvio que a gente tem que pensar na fauna do local. Será que uma área, sim, consegue fornecer alimento suficiente para um grande predador? E aqui volta a mata ser uma galeria. Então, assim, esse é o caminho que o rio da Varsa vai percorrendo, onde vai ter essa situação de exploração de suas margens. E aqui a gente chega na barragem e mata a cobra. Novamente, eu vou barrar o rio para controlar as suas águas e, assim, poder gerar eletricidade. O que vai acontecer não vai ser tantas áreas inundadas, às vezes, porque não são terrenos muitos planos. Eles têm ali seus desníveis. Depois que o rio sai da barragem, percebo quão pequeno ele fica novamente. E quando eu tenho uma cheia, né, pessoal? A cheia vai se juntar com essa água que ficou represada. E a hora que a barragem extravasar, essa água vem com tudo. Eu utilizo as correntes do rio para, basicamente, gerar eletricidade. Eletricidade que, no Brasil, a grande parte dela é produzida a partir da força das águas do rio. A gente chama isso de energia hidrelétrica. Então, se a gente for seguindo o rio Tavaresa, perceba, ele vai fazendo meandros de acordo com o relevo do caminho. O relevo obriga ele a tomar certos percursos. Isso aqui é um pouco diferente, tá? Quando a gente pensa ali no rio de Planície. Quando o rio de Planície tem essas curvas, é bem comum, numa grande cheia, o rio cortar caminho. Em rios de Planalto é mais difícil, mas pode acontecer nesse pedaço. Se eu simplesmente o rio cortar todo esse caminho. Só que ele tem que se elevar ao nível que ele ultrapasse o relevo. Que provavelmente não é o caso. A gente vê um pouquinho mais de altitude nesse pedaço do relevo que impede o abandono dessa curva, o abandono desse meandro. Bom, o Planalto que está, o rio Tavaresa, ele não é 100% plano. Como vocês podem ver ali, eu percebo algumas ondulações. E ao longo do caminho é óbvio que ele também vai aumentar o seu nível à medida que ele vai recebendo seus afluentes. Que serão sub-afluentes do rio Uruguai. Então, quando a gente estuda o rio Uruguai, por que ele é tão poderoso? Porque a gente está vendo ao longo das aulas que o rio Uruguai vai recebendo vários afluentes. Esse aqui tem mais um exemplo, que é o afluente rio Tavaresa. Percebam que nós caminhamos tanto, percorremos tanto o leito desse rio, que agora que a gente vai ver, depois de carazinho, uma aglomeração urbana em barra funda. Eu olho e analiso, o que eu consigo perceber? Bem colado no rio, não estará em barra funda. Mas o rio saindo do seu leito, ele pode avançar e inundar algumas partes do município de barra funda. Outra coisa que o rio Tavaresa provocou bastante foi a inundação de pontes, que causou a interdição delas, principalmente ali à frente, quando a gente falar de rodeio bonito. Então, a gente vê o município de barra funda, a sua parte urbana, não está, vamos dizer, bem colado no rio, mas está perto. É suscetível a lagamentos, inundações. Então, veja o grande caminho que esse rio percorre. Ele poderia simplesmente vir para cá, só que não vem por causa do terreno, do relevo. Vocês estão vendo que tem vários saltos. Ou seja, é um rio que está passando por áreas que têm um certo desnível. Isso acelera suas águas, às vezes criam algum tipo de correnteza. E, obviamente, tudo isso explica por que eu tenho barragens, por que eu tenho usinas hidrelétricas. Novamente aqui, esse ponto que a gente vê o afluente acessando, o rio, a gente chama de confluência. Estamos aqui em Liberato Salsano. Vejam, está distante. Não correndo sérios riscos em relação ao rio Tavaresa, mas pode ser suscetível a deslizamentos. Saindo de Liberato, a gente vai olhar mais ao norte. Tem uma região aqui chamada Pinhalzinho. E aqui, pessoal, vejam essa grande área de mata nativa, que compartilha espaço com o rio da Várzea. E a gente vai chegar em um dos locais mais afetados pelo rio da Várzea. Pontes foram interditadas e, por alguns momentos, a gente pode considerar que Rodeio Bonito até ficou isolado. Porque Rodeio Bonito, quando eu olho para o município, a parte urbana, eu vou olhar para esse ponto aqui. O que a gente vai ter de conclusão? A gente viu ao longo desses eventos climáticos e ao longo do mês de maio que muitos municípios tiveram suas áreas urbanizadas muito afetadas por causa de um relevo baixo e plano próximo ao rio. Quando eu olho para Rodeio Bonito, eu tenho que pensar e analisar. Eu tenho a área urbanizada em uma região mais alta e plana. Quando eu olho para essa curva do rio da Várzea, eu percebo essa diferença de altitude. Eu percebo a mata preservada aqui e eu percebo o rio lá embaixo. Então, qual o problema que eu vou ter, possivelmente, neste lado? É difícil, mas pode acontecer ali um possível deslizamento. Eu não vou ter uma encosta super ocupada pela população. Essa população está em uma área alta e mais plana. O rio está lá embaixo. Diferente desse lado aqui, que teve, provavelmente, a área rural atingida. Olha o mínimo de matacilar que tem nesse pedaço. Então, para a gente pensar nos problemas causados ao Rodeio Bonito, é literalmente o isolamento. Porque se a gente afasta, Rodeio Bonito está longe de muitos outros municípios. Então, o fato de pontes serem interditadas, como essa aqui, isolou, por alguns momentos, Rodeio Bonito. Depois do Rodeio Bonito, o rio segue o seu caminho e encontra ainda a região de Saltinho. Uma pequena aglomeração urbana, tipicamente rural. Ou seja, quando eu digo tipicamente rural, que vive nas atividades rurais. Olhe para o rio. Tem poucas residências às suas margens. A gente sempre vai saber dos problemas causados, principalmente nas áreas mais urbanizadas. Um município bem famoso, próximo ao rio da Várzea, é o município de Ametista do Sul. Só que Ametista do Sul vai ter situações bem tranquilas, como vamos dizer assim. Porque está numa região mais alta e afastada do rio da Várzea. Depois, o rio segue fazendo essas curvas, segue aquela dinâmica aqui, até com uma intensidade mais séria. Porque eu não tenho nada de mata ciliar. É só vocês observarem alguns pontos. As curvas vão seguindo o desenho do terreno. Em alguns pontos eu tenho, inclusive, algumas ilhas. E finalmente, ele vai chegar no seu grande destino, que é o poderoso rio Uruguai. Aqui é a confluência de mais um rio com esse poderoso rio sul-americano. E quando a gente pensar e olhar para o rio da Várzea, a gente pode vir aqui um pouquinho para o norte e ver que tem um município bem famoso da região, que é o município de Iraí. Que ali, nos seus extremos urbanos, ele vai estar às margens de um rio que mais adiante a gente estuda ele também. Que é o rio do Mel. Certo, pessoal? Um forte abraço, curte aí, se inscreve no canal e até a próxima aula.